O senador do PMDB maranhense estava acompanhado do relator da LDO, deputado federal Danilo Forte e demais parlamentares, membros da comissão. Eles foram tratar com a ministra e técnicos do ministério sobre a adequação do relatório final do orçamento. Após a reunião, o presidente da comissão do orçamento informou aos membros do colegiado o adiamento da votação para que o relator Danilo Forte, do PMDB cearense, consolide o relatório com as mudanças sugeridas pelos parlamentares e pelo executivo. Estamos cumprindo de forma firme nossos compromissos, nossos cronogramas, nossos objetivos. Não esquecendo que a pauta do congresso está bloqueada até dia 17 de setembro e só então nós poderemos votar a LDO.